Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, amém, você está sentindo o que eu estou sentindo aqui irmãos, aleluia, glória a Deus, abraçou a Bíblia, no livro de 1 Samuel, aleluia, o Espírito Santo está falando de oração nessa noite meus irmãos, nós vamos adorar a Deus, 1 Samuel capítulo 1, vamos ler o versículo 6, o versículo 7, o versículo 11 e vamos ler também o número 20, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, você encontrou aí meus irmãos, amém, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o segor lhe tinha acerrado a madre, e assim o fazia ela de ano em ano, quando subia a casa do segor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia, verso 10, ela pois com amargura de alma, orou ao segor, e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo, segor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao segor o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça, não passará navalha, verso de número 20 meus irmãos, e sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de, porque dizia, porque dizia ela, o tenho pedido ao segor. Vai lá no capítulo 2 meu irmão, o pastor Davi que falou que Deus é um Deus grande, amém irmãos? Amém? Vamos ler o verso de número 19, e diz assim, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe atrasia com o seu marido, subia a sacrificar o sacrifício anual. Dá uma virada para o teu irmão aí irmãos, dá uma virada, dá uma olhadinha para ele, e diz para ele assim ó, não coloca a túnica pequena em homem de Deus. Fala para o teu irmão aí irmãos, com coragem, profetiza, não coloca a túnica pequena em homem de Deus. Tome seu assento adorando ao segor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Gils, nosso pastor distrital, ali da nossa congregação da Vila Lau, louva a Deus pela sua vida, seu ministério, deixo meu abraço pastor Cláudio, louva a Deus pela minha esposa que está comigo nesta noite, meus filhos, os irmãos que nos acompanham, nossos amigos, irmã Delina, irmão Miro, Deus abençoe em Cristo Jesus, amém meus irmãos? Meus irmãos, eu quero ser bem objetivo, porque a palavra ela é bem conhecida da igreja, mas Deus me tocou no coração a falar à igreja sobre os tempos da vida de Ana, sobre pelo menos três tempos que passou pela vida de Ana. E quando o Espírito Santo começou a ministrar na igreja do segor, a respeito da grandeza de Deus, a respeito do propósito de Deus, a respeito das orações de um servo de Deus, confirma aquilo que Deus tem para nós nesta noite, amém meus irmãos? Eu gosto de pensar sobre a palavra propósito, irmãos, e a gente vai estudar a respeito dela, e o significado dela é muito interessante, porque ela traz de uma origem, e traz da origem um significado, e o significado dela é a razão do porquê tudo existe, é a razão do porquê existe. Quando nós olhamos a igreja numa noite de quinta-feira, as portas abertas, nós imaginamos a noite do propósito, campanha, mas nós queremos entender um pouco mais a razão do porquê a igreja está aberta, irmãos, a razão do porquê nós nos encontramos, a razão do porquê o grupo de louvor se prepara com a adoração, a razão do porquê obreiros oram, acreditando que Deus pode fazer uma grande noite, uma noite que marca a vida de alguém. Quando nós olhamos a noite do propósito, irmãos, nós viemos com toda a intenção de glorificar a Ele, de entregar a nossa alma perante o Senhor, e não era diferente os tempos da vida de Ana. Quando nós olhamos a vida de Ana, meus irmãos, nós vemos que ela passou por um tempo de espera na sua vida, e é o primeiro tempo que eu quero falar para os irmãos, o tempo de espera de Ana, porquê, irmãos? Quando nós recebemos uma promessa de Deus sobre a nossa vida, irmãos, é fácil de nós entendermos a promessa, porque nós acreditamos no profeta, acreditamos na palavra, acreditamos no Espírito Santo, acreditamos no que Deus tem dado para nós, por isso esperamos na promessa. No caso de Ana foi diferente. Ana não recebeu um profeta na sua casa para anunciar para ela, mulher de Deus, você vai gerar um filho no seu ventre? Não, Deus não havia falado com ela, apenas ela havia guardado isso no coração. Havia uma amargura, diz a Bíblia, de alma na vida daquela mulher, e o interessante é que o propósito que Deus tinha para a vida dela, Deus não havia revelado. A razão de tudo aquilo que ela estava vivendo, Deus não havia revelado na vida dela. O interessante, irmãos, é que o tempo de espera de Ana nos ensina muita coisa, irmão, e diz, o tempo de espera, quando nós olhamos no Novo Testamento, Jesus Cristo, nós lembramos de um homem de Deus, Aqueu, a Bíblia conta que ele era um homem rico, era um homem muito bem na sua estrutura financeira, mas o interessante é que ele não tinha Jesus ainda na vida. O interessante é que aquele homem, meus irmãos, quando ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar primeiro dos milagres, segundo, quando ele ouve falar de Jesus, pelo menos ele escuta o barulho de uma multidão, porque aonde o Senhor Jesus tem passado, irmãos, puxa multidão. Você há de convir comigo, irmãos, que quando o Espírito Santo fala, que quando Jesus aparece na sua graça, quando o Espírito Santo aparece para glorificar Jesus, você há de convir comigo que você vai aonde for, para buscar a tua bênção. Aqueu não era um homem diferente, a Bíblia conta, irmãos, que ele ia passar por Jericó, e ao passar por Jericó, eu tive a oportunidade de estar lá, irmãos, conheci a figueira, e fiquei olhando uma árvore antiga, eu olhei para ela, irmão Edilson, fiquei pensando, quantos anos ela tinha, foi feito um cálculo imediato, e ali foi trazido para nós, a idade mais ou menos que tinha aquela árvore, mas perto dela não tinha nada mais para glorificar o Senhor, perto dela nós só olhávamos algumas coisas que aconteciam, e passamos por ali muito rápido, irmãos, não deu nem tempo de tirarmos algumas fotos, por quê, irmãos? Porque as coisas ficaram para passar, mas tudo bem, aquele tempo já foi vivido. A árvore ficou, o dono da árvore, Jesus Cristo, ele continua em nosso meio. A Bíblia fala que Zaqueu precisou esperar o mestre ali, interessante que ele chega na árvore, vê a multidão, vê a dificuldade, e ele pensa, como que eu faço para conhecer Jesus? Talvez ele havia pensado em sua estratégia, eu vou passar pela multidão, eu vou chegar até o mestre, eu quero ver se ele conhece, eu quero ver a fisiologia dele, eu quero ver como ele é. A multidão não deixava, e ele esperou ali naquela árvore. Diz a Bíblia que ele subiu lá em cima da árvore, e ao ver Jesus e a multidão, Jesus já estava no pé da árvore, para chamar ele pelo nome, e dizer assim, hoje me convém pousar na tua casa. Meu irmão, se o teu propósito nesta noite, é de esperar o Senhor e não levar o Senhor para casa, o teu propósito não tem valia, irmãos, mas se nesta noite você veio aqui, para buscar a presença do Senhor, buscar o propósito divino, do porquê Jesus existe na tua vida, eu tenho certeza que esta noite, Ele vai contigo para a tua casa, e Ele vai passar a noite contigo, vai ouvir o que você tem para falar para Ele, vai ouvir o que a tua família tem para dizer para Ele, porque Ele está pronto para ouvir, irmãos. É o tempo da espera que nos leva para algo, o tempo da espera nos qualifica para algo, irmãos. A intenção da espera é um propósito divino sobre as nossas vidas, às vezes as pessoas passam por um tempo de espera na vida, e elas não conseguem entender o propósito daquilo, elas tentam camuflar a espera, tentam comprar alguma coisa, mudar roupa, troca roupa, troca alguma coisa dentro de casa, mas não conseguem entender que o tempo da espera, irmãos, ainda que o Senhor não se manifeste, Ele está do teu lado para te abençoar. Nem sempre o milagre, irmãos, está num carro, numa casa, nem sempre o milagre, irmãos, está aí na roupa que nós vestimos, às vezes o milagre está dormindo do teu lado, os teus filhos, o teu marido, às vezes, irmãos, o teu teto não pode ser tão luxuoso assim, mas se você olhar, é providência do cegor, o cegor está do teu lado, e o cegor tem te abençoado nesse lugar. É o propósito de espera, irmãos, é o tempo da espera. Diz a Bíblia que, verso 6, a sua competidora excessiva a irritava, para embravecer a Ana, porquanto o cegor não tinha dado para ela uma madre aberta, um filho. O interessante, irmãos, que eu vejo nesse propósito de espera, nesse tempo de espera de Ana, uma mulher que ia definhando dia após dia. Se eu pensar e tentar imaginar essa mulher, eu quero imaginar ela uma pessoa bem pálida, magra, porque diz a Bíblia que ela não comia, ela chorava muito, ela era completamente angustiada na sua alma, estava a pé de uma depressão. O interessante é que as pessoas, às vezes, que andavam do lado de Ana, olhavam para ela e não conseguiam olhar nela uma qualidade, vinham nela sempre defeito, olhavam para ela e diziam assim, só pode estar em pecado, só pode ter uma divisão de Deus na vida, porque essa mulher não recebe aquilo que Deus tem para a vida dela. O interessante é que tem coisas, irmãos, no tempo de espera, que nós devemos guardar aqui dentro. O tempo da espera é o tempo que nós sofremos calado. O tempo da espera é o tempo, irmãos, que nós precisamos confiar no Deus que é poderoso. Ana sabia esperar no cegor. E o interessante é que o segundo tempo da vida de Ana é o tempo das lágrimas, o tempo do choro. Se você for olhar comigo, no verso 7, a Bíblia vai falar que de ano em ano, Eucana sacrificava, subia no templo para entregar os seus propósitos a Deus. Assim a outra ia do lado dela, irritando, ela chorava, não comia, pedia apetite. E ali entra o segundo propósito de Ana, o segundo tema, o segundo tópico dessa mensagem. O tempo de chorar, irmãos. Quem aqui é crente mais antigo sabe. Nós, como disse o pastor Gil, isso é coisa boa chorar na presença do Espírito Santo. Você sentir a graça de Deus é coisa boa, irmãos. Mas coisa difícil é você ter uma luta do teu lado. Conviver com a luta do teu lado e não conseguir se abrir na presença do cegor. O interessante é que Ana, ela era uma mulher que precisava passar pelo tempo das lágrimas. A angústia estava do seu lado, mas as lágrimas também batiam no coração dela. O interessante é que quando ela começa a se abrir no templo, na presença do cegor. A viagem começou um pouquinho antes, antes de chegar no templo. A outra já estava do seu lado, atormentando ela. Tem momentos que eu e você viemos para o templo buscar o cegor. As lutas vêm na casa, as lutas vêm no trabalho. As lutas vêm no caminhar de lá da casa até o templo. Mas eu quero te falar algo, meu irmão. Descansa no cegor. Deixa de lado a luta e não deixa de vir para o templo, irmãos. O tempo das lágrimas. Ela chega no tempo como de costume, diz a Bíblia no verso 7. Que ela entrou no tempo. No verso 10 diz que ela foi orar a Deus. A família ficou de lado. Ela precisava ter um tempo, um propósito. Ela precisava saber a razão de todo aquele sofrimento. Mas antes de você saber a razão, primeiro se abre para Jesus, irmãos. Abre o teu coração para o cegor. Às vezes nós deixamos de abrir o nosso coração para Jesus. E abrimos o coração para todo mundo, irmãos. Abrimos o coração para a vizinhança. Abrimos o coração para a pai. Abrimos o coração para a mãe. Mas verdadeiramente o cegor deseja ouvir a oração da nossa alma. O interessante é que Ana abriu-se no templo certo. Dentro do templo do cegor. Ela encontra a sua alma e a sua alma encontra a Deus. E angustiada de alma, ela orando. Chorou abundantemente as suas orações. Talvez ela abriu o jogo para Deus. E ela disse assim, cegor. Não está fácil a minha vida. Eu estou vivendo como mãe, mas mãe de outros filhos. Eu estou vivendo numa casa e eu desejo uma bênção para a minha vida. No verso 10, ela chora para Deus. Se derrama. A angústia dela se movimenta nos seus olhos. E o interessante é que no verso 11, o coração dela é contemplado pelo cegor. O tempo da gratidão, irmãos. É o tempo que você faz como eu um propósito com Deus. Numa noite como essa, você vem num feriado. Acreditando que Deus vai cumprir aquilo que você tem determinado. Nas sete semanas, nas duas semanas, nas três semanas. Você está determinado a vir até receber a bênção do cegor. Mas existe um tempo, irmãos. O tempo de receber e o tempo da gratidão. O tempo que nós recebemos é aquilo que pedimos no templo. Para te receber em casa. Mas lá em casa, nós lembramos, irmãos. É hora de ir para o templo para agradecer lá dentro. É o tempo da gratidão de Ana. Interessante que Deus é tão tremendo, meus irmãos. Que Deus lembrou-se de Ana. E os irmãos conhecem a história. Diz a Bíblia no verso de número 19 que nós lemos. 20. Que ela teve um filho, concebeu e teve um filho. Colocou o nome dele de Samuel. Ao colocar o nome de Samuel, ela determinou. Eu pedi ao cegor. Tem coisas que nós pedimos a Deus. E às vezes esquecemos, irmãos. Tem coisas que nós pedimos ao cegor. E com o tempo, o tempo da espera. Talvez o tempo da angústia. As lutas que vêm para nossas vidas. As lágrimas. As orações. E nós temos que pedir outra coisa. Outra coisa. E vamos pedindo para aquele momento. Para viver aquela hora. E esquecemos daquele primeiro pedido. Mas Ana não. Ana lembrou-se. Isso aqui eu pedi lá no tempo. Isso aqui é de Deus. Chegou, chamou para o seu marido. Disse para o seu marido. Olha, este ano eu não vou no tempo. Mas no próximo. Após eu desmamar a criança. Eu vou levar no tempo. Para que essa criança sirva ao cegor. No tempo da gratidão. Meus irmãos. Eu vivo em Jaraguá faz 14 anos. 6 anos congreguei aqui no tempo sede. 4 anos congreguei ali no Rio Molha. E depois estamos na Vila Lalao. Neste tempo irmãos. Deus dá tempos e tempos para nós. Cada vez mais aprendermos do cegor. Cada vez mais. Nós dia após dia. Na igreja. Fora da igreja. No trabalho. Aprendermos mais de Deus. Eu quero lembrar com os irmãos. Uma passagem que tive na vida irmãos. Trabalhando lá no meu local de trabalho. Eu tenho um salão. E eu trabalhando. Passei uma luta muito grande financeiramente na minha vida irmãos. Nunca tinha passado uma dificuldade irmão. E Deus. Tão alta financeira irmãos. Sabe aquela luta que você passa. E aí você não sabe o que está acontecendo. Parece que as coisas somem do teu bolso. Aquele dia eu fui trabalhar. Numa quarta-feira de manhã. Abri as portas para trabalhar. Peguei minha carteira. Abri a carteira. Não tinha um real irmãos. E eu pensei assim. Meu Deus. Que luta. Um tempo antes. Deus havia usado um homem de Deus na igreja. E apontou o dedo para mim. E falou assim. Olha. Deus tem uma grande obra. Deus vai fazer uma grande obra. Por esses dias. Deus vai fazer uma mudança na tua vida. Na hora irmãos. Eu amém. Eu recebo. É de Deus. Mas o que ele esqueceu de falar. Era a luta financeira irmãos. Essa profeta. Tinha que ter orado um pouquinho mais. Ele esqueceu de me contar irmãos. Passou-se quatro meses irmãos. A vida deu isso aqui. Nós olhamos com a minha esposa. Estávamos cuidando da igreja. E nós naquele processo de Deus. Mudamos de sala. Abrimos a nova sala irmãos. E o negócio está cada vez mais para baixo. E eu orando para Deus. E querendo entender. Qual era o propósito disso. Que razão era isso para a minha vida. De repente naquela quarta-feira. Eu fui trabalhar. Cheguei no meu trabalho. Meus irmãos. E ao chegar lá. Tinha um cliente na porta. Eu olhei para a cara do camarada. E pensei assim. Tomara que ele tenha dinheiro trocado. Eu não tenho troco. Para dar para esse homem. Tomara que ele tenha trocadinho. Não tem mercado do lado. Nada. Aquele rapaz cortou. Eu cortei o cabelinho dele. Terminei. Chegou a hora dele me pagar. Era 25 reais. Ele deu uma de 20. E uma de 5. Terminou de pagar. Eu digo. Beleza. Benção de Deus. Chegou outro rapaz. 10 horas da manhã. Entrou. Eu calculei. Irmão. E Deus. Está 50. Está boa. Vai dar boa o dia hoje. Jesus está abençoando. De repente eu terminando de cortar o cabelo daquele rapaz. Eu quase acabando. Chega o menino na porta. E bate na porta. Bom dia moço. Posso entrar? Pode mano. Ele falou. Moço. Desculpa atrapalhar. Mas eu posso lhe oferecer o que eu estou vendendo. Eu falei. Pode. O que você está vendendo? E eu acabando o meu trabalho. Ele falou. Olha moço. Eu tenho uma viagem de estudos. Que eu vou fazer. Na quinta-feira. Mas é só por Deus. Para mim ir nessa viagem. Eu fui falar com a minha avó. Eu sou criado pela minha avó. Eu fui falar com ela. Avó. Eu quero ir nessa viagem. Avó me falou. Eu não tenho dinheiro para te dar. E eu falei assim. Meu Deus. O que Deus está querendo? Ele falou. Sentou na cadeira. Eu falei. Espera aí que eu quero falar contigo. Ele entrou. Ficou ali sentadinho. Eu terminando o meu trabalho. Ao terminar. Ele falou assim. Olha. Ontem era segunda. Terça-feira. Eu não vendi nada. Hoje já é quase dez horas. E eu não vendi nada. Ele botou os ombros no chão. Encostou os cotovelos no joelho. E disse assim. Olha. É só por Deus para mim ir nessa viagem de estudo. Eu terminei o meu trabalho. O rapaz levantou da cadeira. Puxou a carteira. Fomos até ali o lugar de receber. Ele me pagou. Me deu cinquenta reais. Eu peguei o vinte e cinco da carteira. Quando eu peguei os cinquenta deles. O Espírito Santo falou dentro do meu coração. E disse assim. Deixa aí do lado esses cinquenta reais. É o meu Deus. O menino começou a falar. Olha moço. Ontem os meus amiguinhos da escola. Eu estudo em Curupá. Eles falaram o seguinte para mim. Olha. Você não vendeu segunda. Você não vendeu terça. Quarta. Já está quase meio dia. Você não vendeu. Você não vai nessa viagem de estudo com nós. E ele novamente olhou para mim dentro da minha alma. E disse assim. É só por Deus moço. Para mim ir nessa viagem. Eu falei para ele. Moço. Me explica o que tem nessa viagem de tão importante. Para você querer ir sem dinheiro. Qual que é o teu interesse. Ele moço. Nós vamos lá em Curitiba. Numa tal de ópera de arame. Não sei se conhece. Já ouvi falar. Lá os famosos. Gravam CD. É um negócio lindo. E eu quero conhecer. É uma viagem de estudos que eu tenho. Diz que lá em Curitiba tem um zoológico. Eu também quero ir nessa viagem de estudo. Porque lá. A proa diz que eu vou aprender muita coisa para o meu estudo. Mas é só por Deus. Para mim ir nessa viagem. O rapaz me pagou. Saiu da porta. Éder. Deus abençoe. Amém. Tchau. Saiu. O menino levantou. Moço. Você vai ficar com alguma coisa? Eu falei. Você acredita que Jesus te ama, filho? Ele. Acredito. Acredito. Jesus manda te dar esses 50 reais para você, mano. Sério, moço. Você não quer pegar o que tem aqui, ó. Eu tenho aqui para vender. Eu fiz dar 50 reais bem certinho. Eu ia fazer geladinho em casa. Mas a minha avó me falou o seguinte. Olha. Eu não vou fazer geladinho para você. Porque as pessoas verem e não gostam de comprar. Porque não é muito higiênico. Fomos no mercado. Compramos. Fizemos bem certinho. Está bem bonitinho, moço. Pega tudo para você. Eu falei. Não, moço. Quanto que é a tua viagem? 50 reais a viagem. 50, filho. E o que você vai comer lá? Moço. Eu já entrei na internet. E eu entrei e eu vi que a marmita lá em Curitiba é barato. É 8 reais. Mas se não der para mim ganhar para a marmita. Eu já falei para a avó. Eu vou levar pão. Eu vou comer pão lá. Mas, mano. Você vai comer pão do lado dos teus amiguinhos? Pão, moço. Vou comer pão. Mas é só por Deus, né, moço? Para mim ir. Você vai ir, filho. Está aqui os 50. Pode ficar com as tuas coisas aqui. Tenta vender. Em nome de Jesus, você vai vender. Você vai ganhar mais uns 50. E você vai conseguir ir. E quando ele foi na porta, eu falei para ele. Moço. Tu acredita que Jesus te ama? Ele falou. Acredito. Hoje eu acredito. E foi embora, irmãos. Cheguei em casa. Carro na reserva. Meu Deus, e era bêbado a fé da mãe. Cheguei em casa. Falei para a minha esposa. Aconteceu algo tremendo hoje. Jesus fazia tempo que não falava comigo. E ele falou para mim. Dá 50 para o menino. Ela vai dizer. Sério? Amém. Amém. Uma hora fui trabalhar, irmãos. Já tinha um abençoado na porta me esperando. E eu trabalhei, pastor. Das uma da tarde até as sete da noite. Era sete da noite da quarta-feira. Tinha culto. Noite do propósito na igreja. Eu preocupado. Tinha dois para atender. E eu pensando. E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tem dois. Vai até as sete e meia. Meio calculado o negócio. E eu pensei assim. Olha. Vai dar certo de ir. Deu um dia abençoado. Aquela oferta foi boa. Pensei. Deu boa. Aí de repente. Chega um menino de bicicleta. Uma bicicleta bonita. Encostou no vidro do salão. Bateu na porta e disse. Moço. Eu posso entrar? Pode, filho. Moço. Desculpa incomodar. Mas eu posso te apresentar o que eu estou vendendo? Eu olhei para o senhor e falei. Pode, filho. Moço. O negócio é o seguinte. Eu ganhei uma bicicleta do meu pai. Uma bicicleta boa. Nova. Eu sempre sonhei por ela. E eu ganhei essa bicicleta. E de repente. Eu fui sair da minha garagem. E quando eu saí da garagem do pai. Descendo uma grotinha assim. Um bem rapidinho. Eu pedalei bastante ela. E de repente. O carro saiu da garagem. Bati no carro. E bicicleta nova. É boa de freio. Moço. Eu freiei. A roda da frente. Eu virei. Eu bati com a minha boca. Quebrei todos os meus dentes. Da minha boca. Moço. Eu estou vendendo trufa. Para que eu possa poder arrumar meus dentes. Falta só doze moço. Mas é só por Deus. E às sete horas da noite. É só por Deus. Para mim conseguir vender. Todas essas doze. Um rapaz que estava esperando. Se levantou. E falou. Ah. Me dá cinco. O outro disse mais cinco para mim. E o outro disse assim. Vou ter que ficar com duas. O menino pegou aquele dinheiro. E falou para os meninos. Olha como Deus é bom. Porque foi só por Deus. Que eu vendi isso. O interessante que Ana irmãos. Quando ela olhou para o seu milagre. Ela olhou para a sua vida. Ela olhou para a situação. Ela olhou para a lógica natural das coisas. Ela olhou para Deus. E ela pensou. Ah. Se não for por Deus. Eu não consigo ter um filho. Se não for por Deus. A minha casa não consegue. O interessante. Que ela falou para o homem certo. Para o Senhor. O Deus de Israel. E ela disse. Senhor dos exércitos. Se tu atentares para mim. Eu sei que tu podes. Olha a confiança dela. Fala. O interessante. Que o Senhor ouviu. A oração do coração. Do coração irmãos. A oração sincera. Aquela que move. O coração de Deus. Deus se move no céu. E a Bíblia fala. Que de ano em ano. Ela ia no templo. Levar uma túnica pequena. Dá mais uma olhada para o teu irmão. Fica de pé comigo. Eu já vou parar. Lembra da túnica pequena. Fala para o teu irmão. Fala. Prega para ele. Lembra da túnica pequena. Lembra. Não se coloque em homem grande irmão. O Espírito Santo formava aquela túnica. No coração daquela mãe. De ano em ano. Ela tinha a oportunidade de ver o menino dela. Mas no coração de Deus. Tinha um profeta. Tinha um juiz para Israel. Tinha um homem que servia fielmente no templo. Tinha um homem que esperava o momento que Deus falava. Tinha um homem que entregava quando Deus falava. No templo. Ele conheceu a voz de Deus. O interessante. Que eu comecei a me questionar para. Meu Deus. Senhor. Por que aqueles dois meninos chegaram. Um leva cinquenta. E o outro leva mais duas. Por que Senhor? O Senhor falou para mim assim. Não coloque coisa pequena na vida de homem. Que eu levanto. Falou. Eu não entendi Senhor. Por que que o Senhor. Me mandou aqueles dois meninos. No mesmo dia. Para me ensinar o que Senhor? Eu quero que você aprenda. A razão do porquê as coisas existem. As vezes nós temos irmãos. Uma pessoa trabalhando do nosso lado. Só dá problema. Nós temos um casamento. Que as vezes só dá problema. Um filho que só dá problema. Entenda a razão. Entenda o propósito irmãos. Entenda o porquê. Que Deus quer que nós passamos por isso. O interessante. Que as vezes irmãos. Quando nós temos alguém que não. Não nos traz muito lucro financeiro. A gente despede. Eu já tive uns meninos trabalhando comigo. Dava problema. Eu dizia assim. Não. Deus falou para mim assim. Olha. Naquele tempo eu já queria te ensinar isso. Porque você era como aqueles meninos. Você não tinha nada. Eu te coloquei roupa. Eu te dei mantimento. Eu te alimento. Eu ainda te cuido. Eu quero orar nesta noite. Por pessoas que estão vivendo o processo de Deus. Meus irmãos. Pessoas que precisam continuar esperando. Pessoas que estão no processo das lágrimas. No processo da oração. Pessoas que estão no processo de receber de Deus. Pessoas que estão no processo da agritidão. Eu quero te chamar aqui na frente. Porque eu quero orar pela tua vida. Meus irmãos. Noite do propósito. É noite de sabermos a razão. Do porquê as coisas existem. Irmãos. Jesus. Jesus. Ele quer nos abençoar. As lágrimas mudam a situação irmãos. Diz a Bíblia que uma mulher chegou por detrás do Mestre. Lavou os pés do Mestre com suas lágrimas. Enxugou com seus cabelos. Era o que ela tinha para aquele momento. Mas o interessante é que Jesus tinha algo mais para a vida dela. Jesus tinha salvação para a vida dela. Jesus tinha ânimo. Falou para ela. Filha tem bom ânimo. Aleluia. O Espírito Santo manda te falar. Continua esperando no Senhor. Continua esperando o momento exato da tua promessa. Se Deus prometeu. Ele vai cumprir o propósito que é Ele dar. Ele cumpre. Na vida de Ana. Foi só dificuldade. O interessante é que depois que ela recebe a promessa a Samuel. Nunca mais a Bíblia fala sobre Pelina. Não fala mais nada dela. Ela ficou para trás a história que judiou a vida de Ana. O interessante é que dali para adiante. Você só vai ver Samuel servindo ao Senhor. E Ana ainda vê o filho crescer. Tem momentos, meus irmãos, que nós passamos processos difíceis. Às vezes um ano, dois anos, dez anos. A mulher do fluxo de sangue foi dez anos. Teve que perder tudo. Para se lembrar do Mestre. Mas nós nesta noite, damos graça ao Senhor. Levante as tuas mãos.